Salve rapaziada, eu sou o Coquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, seguinte, trouxe a ABM numa oficina que vocês vão curtir demais, mano Seguinte, ó, hoje o vídeo vai ser bem rapidão, vou explicar aqui o que que tá acontecendo com ela E aí Teru, de boa não? Aí molecada, agora vai hein, ou liga ou liga Ah molecada, seguinte, faz dois dias que esse carro já tá aqui e já pegou forma Já é outro carro, mano, olha que bonito que ficou Pintou ali, parafusinho Mano, agora vai, seguinte, o que que vai acontecer com esse carro aqui? Aqui, o Nuterô é mestre em carro de arrancada, ele fica meio com vergonha assim, ó E eu chuto baixo, ele tem uns 20 carros mais ou menos, que ele mexe, que tá tudo na lista, é ou não é? Uns 20? Não, não É uns 20, né? A gente faz aí uns 10, 12 aí, que vai começar a lista agora, né? Aham Depois dessa pandemia aí, a gente tá mexendo uns 10, 11 carros aí na lista Olha que da hora E vai entrar pelo Shark primeiro, depois a gente vai tentar entrar na lista, né? Que da hora, hein mano? Olha aí, ele fala brincando assim, mas o número 1 da lista foi ele que mexeu Já teve Ele já teve, já, né? Já, pelo número 1 Ele tirou o carro para poder fazer 4x4, né? Aham, aham, sim E perdeu Perdeu a lista Mas olha aí que da hora, molecada Aqui o trampo é zica É, molecada, eu falei que eu não ia usar, mas não tem como, cara Isso aqui é um JZ Vou mostrar o que mais tá acontecendo Ele tirou todas as partes da admissão, onde vai os bicos, vai mexendo a flauta Pintou o TBI Olha aí que show que tá ficando, mano Que pintura doida essa que ele fez aqui, ó Agora vai, molecada E, molecada, quando eu falo que ele tem muito carro na lista Olha aí pra você ver, ó Olhando meio, meio por cima, assim, ó É uns, uns 8 aqui Só que esse aqui não vai entrar em uma lista, não Esse aqui vai entrar nas rotatórias Milado E o seguinte, molecada Tem uma coisa muito legal que eu fiz Não mandei fazer, né? Não mandei fazer, né? Vem, vem cá que eu vou mostrar pra vocês, mano O que que aconteceu com essa parte Desde sempre eu falava Tem que levar em um lugar pro cara fazer isso aqui Que isso aqui vai dar um trampo Nananã Como a parte do câmbio desse carro aqui É do Skyline R32, R33 É o mesmo câmbio do SR20 Do Silvia E o Japa O China, né? É China o apelo dele, mas eu chamo ele de Japa É o jeito que a gente zoa ele, então E o seguinte, ele tem um câmbio igualzinho o meu No SR20 dele E o seguinte, eu tirei a parte de cima dele Pedi pra fazer um igual, porém Original O do China, ele pegou o original, só que ele aumentou a flanja Ele aumentou um centímetro da parte de baixo Então significa, ó, vamos supor Vou explicar pra vocês Essa daqui É a manopla, né? Ele aumentou Um centímetro da parte de baixo E aumentou a flanja No caso O câmbio dele ficou tipo Muito rapidinho Só faz isso aqui, tá ligado? Só faz esse movimento Ele já engata O meu Eu quis passar ele pro original Então ele vai ficar um pouquinho mais longo Sabe? Pra você mudar de modo Aqui no meu caso Não vai me atrapalhar Então por isso que eu resolvi fazer Da altura do original Se eu quisesse que o câmbio ficasse bem mais pequenininho, sabe? Eu ia ter que desmontar aqui Eu ia ter que fazer uma flanja pra subir mais E aí, mãe, ia dar muito trampo Então eu já preferi fazer a alavanca assim Mais basicona Mais simples E funcional E, molecada Antes de fazer o vídeo Eu vim aqui Peguei a medida Ó, molecada Essa parte de cima aqui Em branco Esse pedaço Eu não tinha Então eu tive que mandar fazer também Ficou, mano Ficou top o serviço A parte de baixo Eu já tinha Eu só não tinha A parte da manopla Mas olha lá O encaixe aqui, ó Olha lá como é que ficou Ainda vai um... Uma travinha, né? Olha lá como é que ficou Na minha opinião Não ficou muito longo, não Eu achei que o originalzinho ficou Olha lá Tá vendo? Ré Ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E ré A molecada aí Deve tá se perguntando É, mas freio de mão Vai ficar ruim aqui Mano Vai ficar ruim aqui Por isso Que eu vou mudar ele Não vai ser esse freio Porque esse... Esse negócio aqui já não presta Mas enferrujou Não tem como arrumar Ele vaza E é o seguinte Não sei ainda Onde eu vou usar o freio Precisava disso Pra eu saber A posição que eu queria Agora é o seguinte Essa semana Certamente a gente vai Achar um lugar Pra colocar o freio de mão Esse freio de mãozão Bem grandão aqui Eu não quero Por quê? Porque atrapalha Os botões aqui Sabe? E mano Essa frente aqui Vai ter uns... Uns botãozinho Tão bonito, mano Que eu acho que... Eu acho que o freio de mão aqui Não seria uma... Uma boa ideia Ou aqui... Sabe? Aqui e aqui Não vai mudar nada Tá vendo? Ainda não sei Essa é a famosa treta do freio de mão Todo mundo briga por... Ah, eu prefiro aqui Ah, eu prefiro aqui embaixo Mano... Cada um escolhe um lugar Cada um acha um lugar Que se adapta, né? Mas mano... A manoplinha eu curti demais, mano Ficou bem rústico Bem simples Não ficou cheio de frescura não E o seguinte, mano Vai ter... O botãozinho do capeta aqui, ó É pra isso que serve, mano Antes que o molecada me pergunte Ah, é nitro, né? Não Aqui não é nitro Falando em nitro, molecada Vamos ter uma conversa séria aqui agora Entre eu e você, mano Vocês assistiram muito filme Igual eu, né? Velozes e Furiosos E mano Todo mundo virava Quando apertava o botão do nitro Aumentava Tem que sair a fogo Saia a fogo E os caralho E é o seguinte, mano Estive pensando Em adaptar Um nitro aqui Só pra fazer vídeo Só pra, mano Só pra matar A curiosidade De como é apertar Num botãozinho E descarregar um nitro No carro, mano Eu acredito Acredito eu que seja muito louco Uma sensação muito daora Não vou usar Com certeza Quando eu for fazer drift Essas coisas Ninguém Usa nitro Fazendo drift Assim eu acredito Eu também Não tenho certeza Mas, mano Imagina que louco BM 30 Motor 1JZ Nitro Vamos ver, né, mano? Vamos ver se eu acho aí Futuramente Depois de pronto aí Quem sabe Quem sabe eu não começo Nesse projetinho, né? Você sabe ficar Bonitinho, né? Imagina, você abre lá atrás Lá, o bagulho é Nitro, mano É louco, né? E, molecada E, molecada Lembrando Eu tô falando em nitro Dia 28 e 29 Vai ter um evento Da Full Power Na base aérea de Santos Estou pensando em ir Vai eu e o Felipinho E o Murilão Do H2 Ele tem uma Do H2 Ele tem um Civic SI Com 800 cavalos Ele tem uma Hayabusa Turbo Ele entende muito de nitro Nitrometano Mano, o cara é zica Segue ele, mano Vai no primeiro link Da descrição Aqui que eu vou deixar o Mano, ele tá começando A fazer uns vídeos, mano Vocês não botam fé, tá ligado? Parece que é vídeo da gringa Mano, é só bagulho louco É nitro É... Mano, o cara muito inteligente Que vai te explicar Muita coisa Sobre arrancada Sobre motor Sobre turbo Sobre nitro Então, molecada Segue ele lá E, molecada Vamos ver o que mais Que tem pra fazer Aqui, ó Aí, molecada O que eu tava falando Pra vocês, ó Esse buraco aqui É onde era o estepe, né? Então Eu aliviei E o seguinte Vou ter que fazer Uma chapa De alumínio De inox Porque Aqui saiu As mangueiras A bomba De combustível Provavelmente Vai ter que ficar aqui E é isso aí, mano Futuramente Uma... De uma garrafinha Aqui, hein? Um nitro Aí que da hora É, molecada Tá quase Tá quase Tá quase Agora tem uma adiantada boa Mano Vai ficar show, hein? Tô muito ansioso Tô muito ansioso Pra escutar esse barulho Desse motor, mano Olha como é que tá ficando, tio Sério, louco Vai ficar show de bola, hein? E é isso aí, molecada Finalizando o vídeo por aqui Se você quiser saber um pouco mais Dos carros da Área 43 Aqui, vou deixar o Instagram Do Teru Aqui embaixo Mano Isso é zique, hein? Vou mostrar só um pouquinho Só, ó Ó, isso aqui é um dos carros Que ele faz, mano Se liga no acabamento, tio A elétrica Porque quem fez a elétrica É o Vini É a mesma pessoa Que vai fazer ali também Mas, ó Full-tech Isso é Pra paraquedas, ó Olha ali onde vai o paraquedas Você acha que o bagulho é, velho? Tudo é forte ou não? Ó, mano Os motorzinhos É tudo bem acabadinho Tudo bonitinho, mano Mangueirinho O bichinho é enjoado, hein? Só trampo fino Mas é isso aí, moleque, cara Deixa aquele joinha lá É nóis Valeu, Paulo